Da-de-tus-tá, co-viló, a-baro-quer-baro Gai-te-já, gai-te-pirá, sa-mo-tú-da-des-vila Da-de-tus-tá, co-viló, a-baro-quer-baro Gai-te-já, gai-te-pirá, sa-mo-tú-da-des-vila Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Cicatou a súdiva Nega de que no robo lá Sou sátir e devota Pocuari devota Cicatou a súdiva Ven cá te queim o robo lá Sou sátir e devota É can하o a súdiva Quero queim galá Cicatou a súdiva Dos va tei queim o vo recognized Amor A música Certo A música A música A música A música Suze boa coisa, vou me ensriar Meu coração é uma males Minha categoria onde v competence Meu coração пам simples Minha categoria onde v conscious Minha categoria onde a Intelliência Edu pracar com cerveja Quando chega à goza O que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Que a verdade é muito grande Para a vida, para a vida, para a vida Oh, meu amor Vela, para a vida Me quer que a vida me deixe de ir Passar chum de lã Vela, para a vida Me quer que a vida me deixe de ir Passar chum de lã Helena, Helena Se mantém de cabo da reba Helena, vou te pizema Helena, Helena Se mantém de cabo da reba Por Helena, vou te pizema E a senhora chegou Helena, Helena Se mantém de cabo da reba Ei, nena De pizema Dique na livre roupa Lendo, querendo, xave O final e hoje a dia não vai